O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, gria-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e Teu cajado me consolam. Bom dia, meus irmãos, em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador esteja no coração de cada um de vocês. Mais uma vez, nós estamos aqui. Felizes porque o Senhor nos concedeu essa oportunidade. Oportunidade esta, que não devemos deixar escapar. Porque é única e exclusiva. Deus vai honrar a nossa fé e confiança. Deus vai manifestar o poder sobre nossas vidas. Para você que já está conectado conosco, vai compartilhando a nossa live aí. Bom dia, seu Mara Laranjo. A minha esposa também já está conectada conosco. Que Deus abençoe a vida de vocês. Acredito que hoje o Senhor tem algo extraordinário para as nossas vidas. Nesse momento eu tenho certeza absoluta que nós não estamos aqui por um acaso. Nós estamos aqui porque fomos escolhidos por Deus para sermos abençoados nessa noite. Como eu sempre digo, eu creio no poder da oração. Eu creio que o Senhor honra a nossa fé e confiança. Porque Ele é tão maravilhoso. Ele tem nos abençoado de uma forma muito especial. Eu tenho muitas bênçãos para contar do Senhor. Mas é impossível que faça isso. Porque se eu for fazer isso, nós vamos passar a noite inteira. E ainda vai sobrar. Bênçãos que não deu tempo para ser contado. Mas o Senhor tem nos abençoado muito e muito, muito mesmo. Meu bom dia para a Gilane, que já está conectada conosco, a minha filha, a minha netinha. Que está ali dizendo, Oi, voivô, eu te amo. Para a Renata, minha filha, que também já está conectada conosco. O Senhor marcou o encontro com a gente para a gente sermos abençoados. E por incrível que pareça, hoje nós temos muitos pedidos de oração. Muitos. E eu vou estar citando o nome das pessoas que nos pediram oração. Mas antes, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Mas o Senhor, nós estamos chegando no dia de Natal. O Natal se aproxima. Apesar de que todos os cristãos devem saber que Jesus não nasceu em dezembro. Mas isso não importa para nós agora. O que importa é o que é Natal. O que é? O que significa a palavra Natal? Muitos nem sabem o que estão comemorando. Então muitos fazem uma festa pagante, banqueteiam, banqueteiam, bebem muitas bebidas alcoólicas, alguns perdem o sentido da vida, alguns brigam entre si. Mas o que é importante mesmo fazer, não fazem. A palavra Natal vem de natalidade. Ou seja, dia do nascimento, aniversário. E quando nós falamos comemorar o Natal, nada mais é de que comemorarmos o nascimento de Cristo. Que a palavra de Deus diz que o Senhor olhou para a face da terra, não viu sequer o justo. Todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Aí Deus mudou o plano de salvação. Levar um cordeiro para ser sacrificado no templo já não estava sendo o suficiente, porque muitos pecavam e não levavam o cordeiro. Aí Deus, como era necessário morrer um cordeiro para que o pecado fosse perdoado, Jesus veio em forma de cordeiro. Ele mesmo disse, eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João Batista disse, ao ver ele se aproximar para ser batizado no Rio Jordão. Então nós precisamos nesse dia 25, ainda que não foi a data natalícia de Jesus, mas lembrarmos que Jesus nasceu para nos dar vida eterna. Quero mandar o meu carinho para Malu Silva, para o Osmildo Troca, meu parceiro de oração. Daqui a pouquinho estaremos orando juntos e Deus vai nos abençoar. e Deus vai nos abençoar. Então, meus queridos, o que que acontece? Acontece que muitas pessoas nem sequer lembram que estão ali comemorando o nascimento de Cristo. Eu, particularmente, digo que Jesus nasce em meu coração todos os dias pela manhã. mas nós temos um dia específico para agradecer. Um dia específico para meditarmos. É momento de meditação. Pastor, mas quer dizer que eu não posso fazer o churrasco? Sim, pode fazer o churrasco. Mas não perca a essência do dia que nós estamos comemorando, que é a data do nascimento de Jesus. Então, meus amados, tenha fé em Deus. Acredite que o Senhor vai te abençoar. E agradeça a Ele por Jesus Cristo ter vindo. Porque se Jesus não tivesse vindo, nós não teríamos oportunidade nem de sequer estar aqui vivos. Mas o Senhor nasceu para nos dar vida eterna, para nos perdoar os nossos pecados. Ele veio morrer na cruz do Calvário, no lugar do Cordeiro, como um sacrifício para resgatar a nossa alma que, outrora, estava nas garras de Satanás, conforme diz o salmista Davi. Estava num charco de lodo e o Senhor o tirou e colocou em terra firme. É para isso que Jesus veio nascer. e o importante que Ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então não procure salvação em outro caminho que você não vai encontrar. Só Jesus salva. E Ele veio como um cordeiro mudo para nos resgatar das garras do diabo. Então agradeça a Deus por Jesus ter vindo, por Jesus ter nascido. Não esqueça de meditar, de agradecer. Dia 25, como eu já disse, não foi a data do nascimento de Jesus, mas nós comemoramos ali. Certamente trocaram para dezembro, porque é época de décimo terceiro, para que o comércio seja aquecido. Mas isso não importa. Também a Bíblia não dá referências certas do dia que Jesus nasceu. Só nos garante que não foi dezembro, porque em dezembro é época de inverno lá na Palestina. E a Bíblia diz que quando Jesus nasceu os pastores estavam pastoreando suas ovelhas no campo. E no inverno os pastores não saem com as suas ovelhas. Então não é. Então nós não temos uma data exata se foi setembro, se foi agosto, se foi outubro, mas uma coisa certa é, não foi em dezembro. Mas, como eu já disse, isso não importa para nós. O importante é que Jesus veio nascer. Nascer para nos dar a vida eterna. Pense nisso, agradeça a Deus por isso. pode fazer a sua comemoração, festejar o nascimento de Jesus, mas com decência e ordem. Pensando sempre no que é que está comemorando. Não perca a essência desse dia. Agradeça a Deus por Jesus ter nascido. Eu peço a Ele que nasça todos os dias no meu, no teu, nos nossos corações. Que é o que precisamos. A cada dia que se amanhece, pedir para Jesus que nos honre com a tua graça, com o teu amor, que nos dê as bênçãos necessárias para aquele dia. E assim é o que eu desejo falar para vocês sobre o Natal. Pois bem, então vamos agora, deixa eu trocar o fundo musical aqui, vamos nesse instante falar quem é que nos pede oração. Hoje é muitas pessoas, é muita mesmo, é uma meia página, uma página e meia. Nós vamos orar nessa madrugada para Neide Batista Belli. Ela está suspeita de ter contraído o coronavírus, o seu esposo Rubinho, o Mateus e seu filho. Estão todos de quarentena, mas eu tenho certeza que Deus vai destruir esse maldito vírus. E a nossa querida amiga de trabalho vai estar novamente com as suas atividades normais. O Rubinho também trabalhou comigo. Que Deus abençoe o Rubinho e o Mateus que eu vi esse menino nascer e já está um homem. Que Deus abençoe Mateuzinho. Nós vamos orar para Eva Paulino Santana e para a família. Nós vamos orar para Letícia, para o Lucas, para o Juvenal. Nós vamos orar para Terezinha, para o Fabrício, para a Beatriz Lima, para a Joceline, para o Edmar, para a Tereza Marques, sua esposa, para o Guilherme, seu filho. Nós vamos orar para Antônia Palacios, que pede oração para o Cícero Rogério, para a Joana Patrícia, para a Sara Maria. Nós vamos orar para Silmara Zambão. Silmara, desde o seu coração, querido, está conectada conosco e vamos orar também para a Fernanda Zambão. Nós vamos orar para Paulo César, é o meu sobrinho, que também está internado por conta dessa coronavírus, mas já está bem, graças a Deus, Deus ouviu nossas orações, os nossos pedidos, certamente já vai estar de alta amanhã, mas nós vamos continuar intercedendo por ele e pela família. Nós vamos orar para Anacrécia, lá do Juazeiro do Norte, para o seu esposo Cícero, para sua mãe Nazaré, para o José, seu pai, nós vamos orar para o Mário Zanini, um amigo meu, desde quando era criança, o Mário Zanini mora em Bilac, está aqui também em Arassatuba, no hospital, com suspeita de coronavírus, ele e o seu genro Aroo, Heraldo, Heraldo é esposo da Zenaide, uma amiga minha também, desde criança, nós vamos interceder por eles, Deus vai queimar esse maldito vírus também, em nome de Jesus. Meu bom dia para a Angélica Frábio, Deus te abençoe, minha irmã, com a tua família, nós vamos orar para Taís, minha sobrinha, para o Bruno, para o Heitor, para a Helena, seus filhos, Bruno é esposo, nós vamos orar para Milena, para Ducarmo, lá da cidade de Bonito de Santa Fé, na Paraíba, Ducarmo, Deus te abençoe, ela pede oração para sua filha aparecida, para o André, para o Nil, seu esposo, para Milena, Milena está internada e vai passar por um procedimento cirúrgico, Milena, Deus vai estar contigo e você vai ser abençoada e esse procedimento vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Nós vamos orar para o Cicinho, esposo da Aparecida, nós vamos orar para Daniela, para o Magão, nós vamos orar para o Fábio Júnior, nós vamos orar para Zé Finha, para Yasmin, para Ketelyn, para Daiane, para Diana, para o Janailson, nós vamos orar para Angélica, para o Kreber, para a Letícia, para o Natan, para a Jaqueline, para a Adriela, para o Luciano, para a Maria, para a Maria Vilani, nós vamos orar para a pastora Valéria, nós vamos orar para o Antônio Marcos, ô Marquinhos, Deus te abençoe meu irmão, vamos orar por você, para a tua família, para a esposa Alessandra, para o Jefferson e para o Everton, são filhos, nós vamos orar nessa madrugada para a que está conectada conosco, nós vamos orar para Crélia, para Águida, para Avelin, para o Anderson e para o Manuel, que são filhos, são netos da nossa irmã do Carmo, lá da Paraíba, nós vamos orar para o João Paulo Cândido, para a Vânia, nós vamos orar para Adriele, para o Paulo Sérgio, para o Natanael, para o Novalino, nós vamos orar para Maria Ramalho, para o Luiz, para o José, para o Ivanir, para o Valsir, para o Paulo, para o Mauro, para o Rudimar, eu não sei se é Marli ou Marilis, escreveram Marilis, nós vamos orar para Lucélia, para o Daniel, para o Márcio, para o para a Angélica Maria, para a Áurea, para o Pedro, para Estilei, nós vamos orar para Paola, para o Maico, para a Maria, Fonseca e família, para Neuza Bronze, para Maria do Carmo Bronze, para o Paulo César Bronze, para a Helena Silva, para a Maria e família, para a Crede Rosângela Souza, Souza, minha cunhada, minha cunhada, lá de São Paulo, capital e para toda sua família, Lopes, nós vamos orar, Souza, meus cunhados e sobrinhos, nós vamos orar para Solange, para o Salvador, nós vamos orar para o Enzo, para o para o Leandro, para Josi Balva, para Daiane, para Sayonara, aqui eu não sei se a pessoa escreveu o nome certo, é Sayonara, mas Sayonara que eu sei é até logo em japonês, Tchau, nós vamos orar então para Sayonara, Gonçalves, nós vamos orar para o João Vinícius, para o Sadraque, nós vamos orar para o Balbino, para Luana, Carlos, para o Paulo Rossi, para Maria Socorro, para o Edmilson, Araújo, para a Gislane, para o Roberto, para a Caroline, é minha filha, meu neto, minha neta, e meu gênero, nós vamos orar para o pastor Reni Batista e toda a sua congregação e família, nós vamos orar para Suzana Martins, para Giovana Santos, para a Gabriela, para o Cauê, para o Guilherme, para o Henrique, para o Valdear, Valdear, Valdear Oliveira, nós vamos orar para o Levi Fernando, para a Luciana, Avelar, para a Alice, para o Lucas, para o Nube, para a Laila Gomes, nós vamos orar para a Ju Gomes, para o Luz Sargon, para a Viviane Almeida, para o José Carlos, para a Camila, para o Claudir, para o Fábio Tavares, para a Laila Gomes, para a Eleni Santos, para a Adriana Neuhaus, lá do Rio Grande do Sul, nós vamos orar para o Olmiro, para a Ivone, para o Driver, para o Jonathan, para a Daiane, para o Kreber, para a Lia Moreira, para o Leandro, para a Riele, para a Jaci, para o Gabriel, para a Malu, Silva e Família, nós vamos orar para a Ana, Laura Pereira Silva, Arianna, para a Maria, para a Maria Silva, para o Malu, de Jesus e Família, nós vamos orar para a Luciene, Regina Gomes, para o Levi Fernando, nós vamos orar para o Nilson Marques da Silva, um grande amigo meu, nós vamos orar para o Francisco Xavier, para a Vilma, para a Maria Helena, para a Tereza, para o Edmar, nós vamos orar para, o Edmar está internado, vamos orar por ele, cunhado do meu cunhado, nós vamos orar para a Tereza Pereira, minha irmã, para o Paulo César, meu sobrinho que está internado, eu já disse que ele já vai, já está recebendo alta, que Deus possa abençoar a vida dele e toda a família, e nós vamos orar para a família da minha irmã Tereza também, para todos os meus sobrinhos, vamos orar para o Luca Joaquim, ele pede oração para a família, para os vizinhos, para os amigos de trabalho, para a Benedita Ramo, oi Benedita, saudade de você, uma grande amiga, nós vamos orar para a Luzia, para o Felipe, para o José Canegum, de família, José é um grande amigo meu também, trabalhando juntos, e Deus vai abençoar a vida dessas pessoas, nós vamos orar para o Mildo Troca, que está conectado conosco, para a sua família também, para a Noemi, para a Jennifer, para o Jonathan, nós vamos orar para todos vocês, que estão conectados conosco, eu tenho certeza que muitas bênçãos, cairão dos céus nessa madrugada, porque nós cremos no poder da oração, coloque aí o seu copo com água, coloque aí sua peça de roupa, sua fotografia, seu documento, para nós orarmos e intercedermos a Deus, para Deus abençoar a vida dessas pessoas, que estão conectadas conosco, que Deus possa manifestar o poder sobre cada um de vocês, em nome de Jesus, prontos para orar, prontos para ser abençoados, prontos para ter as bênçãos de Deus na sua vida, então vamos falar com Deus, eterno e poderoso Deus, Pai de poder de graça e misericórdia, aqui estamos, Senhor, agradecidos mais uma madrugada, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por realizar os nossos sonhos, por estender as mãos em nossas direções, quando clamamos e o Senhor responde, meu Deus, obrigado pela tua presença em nossas vidas, obrigado por teu filho Jesus Cristo estar sentado à direita do teu trono, intercedendo por nós, obrigado pelo Espírito Santo ter sido enviado, para guiar os nossos caminhos, iluminar os nossos passos, e nos guardar de todo o mal, meu Deus, obrigado por estar nos dado mais a esse dia de vida, pelo ar que respiramos, por tudo que o Senhor tem feito até aqui por nós, e por tudo que o Senhor há de fazer, meu Deus, eu te peço antecipado que nesse dia de Natal, que o amado Filho Jesus Cristo possa nascer no coração de cada um, dessas pessoas que oram comigo e no meu coração também, obrigado, meu Deus, por ter nos dado mais um ano de vida que está se findando, obrigado por não deixar faltar o pão sobre a mesa, o alimento cotidiano, mesmo em tempo de crise, o Senhor tem nos abençoado, e por isso nós te damos graças, louvores e adoração, meu Deus, abençoe a quem está conectado conosco nessa madrugada, Senhor, eu te peço que o Senhor visite agora a Lia Moreira, leva para ela, meu Deus, abençam o que ela precisa e busca, tira essa ansiedade do coração dela, essa tristeza, essa dor, essa amargura, esse medo, esse pavor, dê a vitória para tua filha em nome de Jesus, meu Deus, eu intercedo agora, em favor da Silmara Laranja e da Fernanda Zambão, que também nos pede oração, e eu creio, Senhor, no poder da oração, por isso eu te peço, visite as tuas filhas, dê a elas o que elas precisam, em nome de Jesus, Pai, eu quero interceder também agora, Senhor, em favor da minha esposa, que ela alcance a tua graça, que ela seja abençoada, a minha filha, Jane Márcia, minha filha, Gislaine, meu filho, o pastor Anderson Rivas, minha filha, Renata e Rafael, que o Senhor abençoe o meu lar, a minha nora, Eliane, os meus genros, Roberto e Gilberto, os meus netos, Letícia, Mateus, Samuel, Caroline, Isabelle, Graziele, que o Senhor, meu Deus, visita a minha família, agora a minha irmã, todos os meus sobrinhos, os meus primos, os meus cunhados, que são muitos, e não dá para citar o nome, meu Deus, eu quero interceder em favor do Osmil do Troca, que ora comigo, para a tua esposa, Senhor, para teus filhos, que o Senhor visite essa família, Angélica Frábio, Senhor, que o Senhor visita a vida dela, o esposo Davi, seu filho, abençoa a Suzana Frábio, a esposa, a família, o Hebe, o Senhor, e a família, o pastor aparecido, o Frábio e a família, que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus, meu Deus, honra a fé da Helena Silva, que também está orando conosco, nessa madrugada, Jesus, abençoa a vida dela, meu Deus, que o Senhor estenda as mãos, sobre a vida da Malu Silva, também, para toda a sua família, meu Deus, conceba a graça, a bênção, aquilo que eles precisam, e buscam, que eles recebam, em nome de Jesus, Senhor, eu quero interceder, também, em favor, daqueles que estão, conectados conosco, nessa madrugada, meu Deus, eu não estou achando, o nome aqui, meu Deus, eu quero interceder, em favor do pastor Antônio Passos, é um grande amigo, pastor, que congrega conosco, e nos ajuda muito, que ele receba a graça, que ele alcance, a aposentadoria, que ele está precisando, e a justiça está lenta, também abençoa a tua esposa, a pastora Ruth Pereira, que também espera pela aposentadoria, conceda esse benefício, para teus filhos, Senhor, abençoe a vida deles, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, honra a fé dessas pessoas, que o Senhor conceda, meu Deus, a graça, o teu amor, meu Deus, visita o Elísio Silva, com toda a sua família, meu Deus, eu te peço, que abençoe, a Denise Gomes, com toda a sua família, também Jesus, visita ela, e toda a sua família, nessa madrugada, conceda, meu Deus, a bênção, para a tua igreja, para teus filhos, para teu povo, ó, meu Deus, abençoe, e salve, e cura, meu Deus, essas pessoas, que estão com o nome, escrito no caderno, foram tantas, nessa madrugada, Senhor, que nos pediu oração, mas o Senhor conhece a todos, o Senhor vai visitar, meu Deus, o Mário Zanini, que está, com suspeita de coronavírus, o heraldo, o seu genro, visita eles, o Paulo César, meu sobrinho, que o Senhor, queime esse vírus, meu Deus, de todas as pessoas, que estão enfrentando, esse mal, esse maldito vírus, que ele seja queimado, agora, pelo poder do sangue, de Jesus, Senhor, repreenda, meu Deus, dê a graça para teus filhos, eu oro em favor, meu Deus, do Rubinho, que também está suspeito, do Mateus, da sua esposa, Senhor, que está com suspeita de coronavírus, também, são meus amigos de trabalho, Senhor, tenha misericórdia deles, queime esse maldito vírus, liberta, meu Deus, Deus, o país do Brasil, dessa maldição, Senhor, não permita, que esse vírus, se alastre, mas, que ele seja derrotado, e queimado, pelo poder, do sangue, de Jesus, Pai, entra na casa, dessa tua filha, e desse teu filho, que está orando comigo, o Senhor, sabe a necessidade, o Senhor, sabe o que eles precisam, o que eles estão pedindo, agora, conceda, meu Deus, para a glória e honra, do teu santo, e poderoso nome, meu Deus, que o Senhor, abra a porta do emprego, a quem estiver desempregado, consagra, meu Deus, essa peça de roupa, essa fotografia, esse documento, que foi colocado, perto do celular, unge esse copo, com água, meu Deus, abençoe, meu Deus, os teus filhos, que tem fé, no poder da oração, que o Senhor, responda, pela tua infinita misericórdia, e bondade, ainda que não somos merecedores, mas cremos, Senhor, na tua misericórdia, na tua graça, e sabemos, que o Senhor, há de nos responder, abençoa, meu Deus, esse lar, essa família, meu Deus, que precisa, da tua ajuda, do teu amor, da tua paz, que o Senhor, estenda, as tuas mãos, nesse instante, em favor, dessas pessoas, não deixe o diabo, destruir casamentos, e família, não deixe o diabo, se ir andar, pai contra filho, e filho contra pai, não deixe o diabo, colocar, meu Deus, o desejo do pecado, no coração, dos seus filhos, eu repreendo, a pomba gíria, que coloca, o desejo, de prostituição, adultério, o desejo, do pecado, repreendo, o tranca a rua, que quer trancar, que as pessoas, sejam abençoadas, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, abençoa Jane Pavarini, meu Deus, com toda a sua família, que o Senhor, estenda as mãos, sobre o lar dela, da família dela, que o Senhor, manifeste o teu poder, Senhor, pai, não deixa, meu Deus, que caia, nenhum mal, contra a tua igreja, e teus filhos, abençoa essas pessoas, que estão orando, Senhor, proteja elas, de todo o mal, que elas alcançam, a graça, e a misericórdia, a cura, que elas precisam, cura, meu Deus, não só o corpo, mas a alma, dê força, meu Deus, para nós vencermos, as tentações, e alcançarmos, o arrebatamento, da igreja, a salvação, em Cristo Jesus, abençoa, meu Deus, o nosso dia, que se iniciou, que ele seja, de muita paz, vitória, e a conquista, para cada um de nós, que o Senhor, abençoe, meu Deus, esse final de noite, para cada um dos teus filhos, protegendo, enquanto dormimos, que os teus anjos, estejam acampados, ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando, Senhor, da cilada do diabo, dos ataques malignos, que eles lançam, contra nós, das frechas, que eles atiram, dos dardos, que eles lançam, que o Senhor, nos livra, Senhor, de todo esse mal, protegendo-nos, com teu escudo, poderoso, meu Deus, mais uma vez, eu repreendo agora, a força do inferno, toda obra, de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, caia por terra, agora, em nome de Jesus, que não sejamos, alcançados, e nem atingidos, por essas obras, malignas, que sejamos, protegidos, pelo sangue, de Jesus, meu Deus, desfaça, essa obra, que foi feita, na boca de sapo, colocando o nome, de pessoas, que essas pessoas, não sejam, atingidas, mas que elas, sejam, protegidas, pelo sangue, pela graça, de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor, abençoe, as nossas vidas, conceda-nos, a graça, Senhor, ó meu Deus, visita, essas pessoas, que creem, no poder, da oração, em nome, de Jesus Cristo, eu profetizo, agora, a bênção, sobre a vida, de cada um, dos teus filhos, Senhor, meu Deus, eu profetizo, agora, a cura, a libertação, a conquista, a vitória, a prosperidade, a saúde, sobre cada um, dos teus filhos, que oram comigo, agora, e sobre a mim, e a minha família, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, visita, a nossa casa, tira tudo, que não serve, e não presta, Senhor, faça uma limpeza, visita, a nossa vida espiritual, a nossa vida conjugal, familiar, financeira, que o Senhor, abençoe, meu Deus, essas pessoas, que trabalham, por conta, que elas, prosperem, abençoe, meu Deus, aquelas pessoas, que trabalham, de empregados, também, de funcionários, abençoe os empresários, os comerciantes, que dão emprego, que o Senhor, abençoe, poderosamente, a vida dessas pessoas, que eles, prosperem, que eles, cresçam, meu Deus, não importa o tamanho, se é uma grande empresa, se é uma empresinha, de fundo, de quintal, mas que o Senhor, abençoe a todos, meu Deus, abençoe a nossa sobrevivência, o nosso salário, não deixe faltar, o alimento, no nosso celeiro, que o Senhor, abençoe poderosamente, Senhor, as nossas vidas, Senhor, nos conceda, a noite de paz, tranquila, que a Tua graça, meu Deus, esteja sobre nós, mais uma vez, eu peço, consagre, essa fotografia, essa peça de roupa, esse documento, abre a porta do emprego, a quem estiver desempregado, que o Senhor abençoe a vida, dessas pessoas, meu Deus, que o Senhor consagre o copo, que foi colocado com água, para que as pessoas, ao tomar, recebam o renovo, na vida, recebam a força espiritual, a bênçãos do céu, a cura de enfermidade, a bênção da paz, da prosperidade, do amor, é o que eu profetizo agora, e decreto, sobre a vida de cada um, principalmente, dessas pessoas, que nos pediram oração, no caderno, e dessas que estão, orando comigo, mais uma vez, Senhor, eu te peço, abençoe a vida, dessas pessoas, meu Deus, para que sempre, eles estejam, dispostos e prontos, para, se conectar, nas lives de oração, e orar conosco, pai, muito obrigado, por essa noite, eu creio, na Tua resposta, por isso, antecipo, os meus agradecimentos, sei que o Senhor, vai me ouvir, já me ouviu, e vai responder, sei que as pessoas, alcançarão a graça, e a vitória necessária, e que buscam, em nome de Jesus, amém, para você, que colocou com água, tome essa água, com fé, com confiança, porque essa água, representa o bálsamo de Deus, para a sua vida, a cura da enfermidade, a bênção da paz, da alegria, da prosperidade, da felicidade, então, tome essa água, com fé, em nome de Jesus, diga assim, Senhor, eu tenho fé, e essa água, vai resolver, todos os meus problemas, porque eu creio, no Teu poder, e tome a Tua água, com fé, Jesus, mais uma vez, eu te agradeço, por essa noite, por essa oportunidade, acredito eu, mais uma missão cumprida, para você, que está aí, conectado conosco, vou lembrar de novo, se você, não é inscrito, no meu canal, faça isso, ajude-nos a pregar, a palavra de Deus, entra no Youtube, digita lá, no farejador, madrugada com Deus, pastor Joaquim Pereira, vai abrir, todas essas lives, você clica, numa delas, e quando ela abrir, vai aparecer, lá em vermelho, inscreva-se, clique ali, pronto, você já está ajudando, a pregar o Evangelho, para toda criatura, que Deus abençoe você, e tua família, e teu lar, espero que você, esteja conectado, conosco, amanhã, meia noite, para serem abençoados, para você, que crer, receba aí, a tua bênção, agora, em nome de Jesus, para você, que acredita, que tem fé, determina agora, a bênção, para a tua vida, e receba, e pega aí, a tua bênção agora, que Deus possa te abençoar, nesse final de noite, e no dia que se iniciou, até amanhã, meia noite, se Deus quiser, fiquem na paz do Senhor, que a graça, do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão, com o Espírito Santo, esteja viva e reina, em cada coração, agora, e para todos, sempre, amém, e assim seja, amém.